Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu trago pra vocês o jogo Jalop. Bora jogar? Esse game que é um road trip, como eles se batizaram esse tipo de jogo, é aqueles jogos, tipo, baseado em filmes. Sabe aquele filme que uma família tá saindo de casa pra ir curtir umas férias e o filme é só sobre essa viagem? Não é nem elas em casa e nem eles onde eles chegaram nas férias, é só sobre a viagem, o fato das coisas que acontecem do ponto A ao ponto B? Então, esse é o que se chama de road trip, filmes e games nesse estilo. Aqui a gente vai fazer uma viagem pelo leste europeu, passar por países como Bulgária, Romênia e vamos ver coisas, vamos ver coisas, vamos fazer coisas durante essa viagem e é isso que se trata o jogo, certo? Bom galera, vamos lá, vamos iniciar aqui, aqui é a caixa de ferramentas. Vamos lá, vamos ver o Jalop. O que significa Jalop? Sei lá, hein mano? Não sei, mano. O jogo saiu tradução recentemente e ele é um jogo bem antigo, tá? Por isso que ele tem esse gráfico esquisito, mas vambora. Novo jogo, atenção, iniciar o novo jogo, apagará seu All Right. Ixi, Maria, esse despertador. Acorda, tio Lutfi. Lutfi. Acorda, filho de uma égua. Acordado, finalmente. Beleza, acordei, 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 mano, acordei, tô acordado. Fique na cama mais um pouco e nós dois vamos perder o dia. Não, 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 já acordei, já, já tô acordado. Já me acordou, já, meu. Vou sair da cama. Tem uma coisa importante pra te mostrar. Nossa, calma aí, mano. Nossa, o mouse tá muito louco. Vem, 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 vem ali fora, tá bom? Você tá descalço, tio? What the fuck, mano? Olha isso. Caraca, mané. Ah, mano, fique alerta. Stay alert. Aqui está o Leica 611 Deluxe. Mano. Mano. Tá enxergando o carro aqui porque você tá sem olho, por isso que você tá enxergando o carro aqui. Mas, mano, esse aqui não é o carro não, cara. Ô, tio Luiz. É Lutfi o nome do tio? Nossa, vou chamar de Luiz mesmo, galera. Um além de tanto da engenharia na GDR. Vou ouvir falar, mano. 60 quilômetros em 22 segundos. Uma velocidade máxima de 100. É ponto um, mas é um ponto zero, quer dizer? Isso é. Se nós conseguimos fazê-lo funcionar. Mano, não tem jeito. Não se preocupe, deixei tudo pronto. Nós só precisamos instalar o motor, colocar umas rodas, encaixar a porta do passageiro e dar uma limpeza nele. Só. Só isso. Só. Não precisa fazer um carro novo, só. Ô, tio Luiz, você tá sem sapato. Você não recebeu, viu? Carro sem roda, tio sem sapato. Meu Deus. Então vamos começar. Instale a porta, substitua ela e está no topo desse monte de sucata atrás de você. Sério? Se você focar, vai conseguir vê-la. É aquilo ali? É aquela porta ali? Ai, meu Deus do céu. Eu não tô botando fé nisso aí, velho. Eu não tô botando fé nisso aí, cara. Vou pegar essa porta, então. Aqui, ó. Porta vermelha feia pra desgraça. Vou colocar aqui. Ih, instalei a... Está ali a porta da porradão, velho. Não muito elegante, mas funciona, é. Funúncia, né? Certo, agora vamos instalar o motor. Onde está o motor? Se você abrir a porta do lado do motorista, você verá uma alavanca preta. Puxa o capô. Tá bom. Vamos lá. Era pra ficar aqui embaixo. Tá vendo? A alavanca preta. Aqui, ó. Calma aí. Deixa eu pegar. Já abriu já? Só dá um puxãozinho. Dá um puxãozinho? É. Então vamos poder ver ele. Ele precisa... Ok? Então como pode ver, ele precisa de um motor. Eu tenho um monte de peças originais na garagem. Vai pegar uma e eu te explico o que... Aqui tem umas peças aqui, ó. Aqui, ó. Carburador original. Certo? As peças estão na garagem. Vai pegar uma pra nós começarmos a construir o motor. Tá bom. Bateria. Motor original. Filtro de ar. Tanque de água e bobina de ignição. E... Tá bom. Deixa eu pegar o resto das peças ali. Ok, está tudo instalado. Vamos ao trabalho. Aqui ele apresentou todas as peças pra nós. Filtro de água, filtro de ar, bloco de motor, truque de combustível, bateria e tinha mais... E o carburador. O que que é? Abastecer o carro com gasolina, óleo e água. Aí. Vamos abastecer tudo, né? Ah, tá bom. Tá bom. Vou pegar a garrafa aqui. Vou colocar mais aqui e pronto. Pronto. Então, o óleo coloca aqui também, no mesmo lugar. Onde que tá as rodas? Macaco automotivo pra nós começarmos. Cadê o macaco? Mas eu acho que já ergueu, já, né? Já ergueu. Aí. Pronto. É só segurar o botão. Não precisa fazer movimento nenhum, não. Aí, pronto. Caraca, ô tio Luis. Sai da frente aí, mano. Não consigo, tô conseguindo pôr aqui, mano. O bagulho. Aí. Ah, meu Deus. Aí. Vamos ver como que ela roda. Tá bom. Eu estarei no carro. Melhor colocar quaisquer e peço sobre essa lente que esteja na garagem no porta-malas. Nunca se sabe o que vai precisar da estrada. Tá bom. Vou pegar aqui. Vamos guardar o macaco. Né? Vamos guardar o macaco ali. Vamos ver o que mais que a gente guarda. Vamos desligar tudo aqui. Ô tio Luis, que a gente vai embora, né? Vamos desligar pra não ficar... Presta energia, né? O negócio de viajar e deixar as coisas abertas assim não funciona não, viu galera? Não adianta não. É, mano. Não tem mais nada não. Vambora. Vamos lá, galera. Vamos sair aqui com o carro aqui. Vamos lá. Vamos sentar. Vixe. Ok. Antes de nós irmos, você precisa se familiarizar com alguns companheiros importantes. Aqui nós temos o manual. Ele cobre o básico de manter o carro rodando. Bom. Aqui você encontra informações sobre uma visão geral básica do veículo. e detalhes da sua configuração atual do motor. Lista de cargos, transporte atual, esse tipo de coisa. Tá bom. Você deveria virar a página selecionando os cantos de cima de cada página. Tá bom. Ali, ó. Introdução. Nós veremos isso depois. Por enquanto, vai em frente e segue. E largue isso. Tá bom. Em seguida, você vai precisar do mapa. Cadê o mapa? Vou fechar esse aqui. Cadê o mapa? Esse aí é o mapa? Isso é importante, já que ele permite escolher qual rota você vai pegar. Isso aqui é legal, galera. A gente tem que ver qual rota que a gente vai pegar e analisar, né? Ó. Dois mil quilômetros. Isso aqui é mais rápido. Isso aqui vai demorar mais. Vai ter que passar... Vai ter que abastecer. Põe o risco do carro quebrar. Vou pegar a rota 1. Depois de uma rota selecionada, nós ficamos comprometidos a dirigi-la. Tá bom. Tá tranquilo. Novamente, você pode virar a página selecionando. Tá bom. Você pode ver isso depois. Feche isso por enquanto. Tá bom. E, finalmente, as chaves. Tio Luiz. Obrigado, viu? Basta colocar na ignição. Tá ali, ó. Aí. Cortar o freio de mão. Vamos viajar. Deixa eu abrir o vidro. Abra o vidro aí, Tio Luiz. Cuidado com a casa da meia. Oh, fi. Não, mas não quero isso. Eu quero dirigir. Oh, vamos lá. Vamos dirigir. Vamos ver se tem alguém. Tá vindo alguém aí, Luiz? Pode passar, Tio Luiz? Ô, Tio Luiz. Nem responde pra eu, né? Tá fechado, animal. Pode ir. Então, começa a nossa jornada. Vamos lá, galera. Vamos lá. Dresden. Dresden é na Escócia, galera. Dresden é na Escócia. Vamos embora. Dirija a Dresden. Nós estaremos movendo um automão para a primeira parte. Isso deve dar uma chance de familiarizar com a Leica. Tá bom. Será que vai vir algum carro? Beleza, 60 quilômetros. Isso até é facinho de dirigir. Beleza. E aí, Tio Luiz? Como é que você tá? Gostando da viagem? É? Conseguimos colocar essa jassa pra funcionar, hein, Tio Luiz? Nossa. Nossa. Essas portas são essas daí? As portas, né? Ó. Porque esse jogo aqui tem interação com tudo, galera. Tudo tem interação, ó. Os botão. Ai, ai, ai. Ai, ai. Desculpa, desculpa, desculpa. Meu Deus. Bati o carro. Bati o carro. Foi olhar os botões. Bati o carro, velho. Ô, Tio Luiz. Desculpa, Tio Luiz. Na boa, Tio Luiz. Ó. Tem que ir com os bagulhos aqui, mano. A câmera é independente. Não mexe o carro. Posso olhar pra ele. Ó, o carro não sai do lugar. Tá vendo? Mas eu tenho que ficar acertando. Aqui é ruim, galera. Na Europa. Porque é tudo ao contrário. Pra direita vai pra esquerda. Pra esquerda vai pra direita. Ó, o monumento. Que monumento é esse aí, Tio Luiz? O monumento de guerra, cara. Nossa. Aqui teve muita guerra nessas partes aqui da Europa, galera. Essa parte aqui, o leste europeu, é considerado parte pobre da Europa, tá ligado? A parte que sofreu muito com guerras, com conflitos. Eu não gostaria de morar no leste europeu, não. Além de ser muito frio também, né, cara? Ih, Tio Luiz. Tem alguém que cabotou ali, Tio Luiz. Tem que, tem que prestar socorro. Então, vou falar um pouco sobre a nossa jornada com você. Você não tá vendo? Você tá ignorando ali, ó. Caraca, mano. Que acidente terrível. Ah, estamos nos dirigindo a destra e parece que possamos cruzar a fronteira para a República Socialista da Tchecoslováquia. Nossa, a gente não vai, não vai, não vai ajudar, não? Já tem gente demais ali, né, para ajudar, né? Tá bom. Não espere, não está certo. Eles não alteraram o nome recentemente. Qual era mesmo? Era Tchecoslováquia. Tchecoslováquia. Estou indo para Tchecoslováquia. Dresden é, Escócia. Tchecoslováquia lá perto? Não sabia, não. Tá bom. Off, off. Tá tossindo, tio Luiz? Tá, tá. Opa. Calma aí, calma, calma aí. O negócio é ali, mano. Calma aí. Opa, 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 opa. Calma aí, calma aí. Calma aí. Sai aqui. Por que eu vi um negócio no chão ali, tio Luiz? O que é isso aqui? Olha, uma caixa. Não sei o que que é, não. Vou levar. Vou levar. Nossa, guardou ali. Alguém deixou cair alguma coisa aí, tio Luiz? Dá uma hora, velho. Vou guardar aqui, mano. Deixa eu ligar. O carro. Tem que dar a partida. Vamos lá. Tio Luiz, achei uma caixa ali fora, velho. Pode ter alguma coisa importante dentro, não sei. Se a gente chegar no próximo aparado, na cidade, a gente deixa lá. Fala lá, alguém perdeu alguma coisa aí na cidade. Aí na cidade não, na rua, né? Vamos lá, vamos chegar à Escócia. Pô, os caras não param de buzinar lá, mano. Nossa, tá me dando raiva isso aí já. Tio Luiz, tio Luiz, tio Luiz.